Compre de peso sem engordar de novo. Esta é uma das questões de muita gente que faz dieta, volta a engordar, faz dieta, volta a engordar e que está neste ciclo vicioso. Mas está na hora, está na hora de quebrar o ciclo vicioso e finalmente adotar estilos de vida saudáveis que ajudem a manter um peso saudável, não só durante o ano, mas para o resto da sua vida. Olá a todos, o meu nome é Joana, sou nutricionista restante no Reino Unido e sou a dona do canal Gardeia de Vice. A ciência da perda de peso é muito básica e baseia-se em três princípios. O primeiro, a alimentação saudável. Dois, uma alimentação variada e com pressões adequadas às suas necessidades. E três, a atividade física. Estes princípios podem ser básicos para si e certamente já se sabe. Contudo, é muito mais difícil pôr em prática. Mas esteja-se cansada que hoje vou lhe dar sete dicas de como pôr estes princípios em prática. Esteja atenta. Dica número um. Dica número um é sobre começar um diário alimentar. Um diário alimentar onde escreva o que comeu por dias, por horas, quantidades e também como se sentiu nessa altura. Será que comeu porque estava aborrecida? Será que comeu porque estava triste? Ou será que comeu porque estava contente? Queria comer alguma coisa e comeu, 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 comeu. Comeu, mas realmente não tinha fome. Isto é importante para identificar que áreas precisam ser trabalhadas no seu comportamento alimentar. Já pôde pôr esta dica em prática mesmo hoje. Vou deixar o link de um diário alimentar em que possa fazer o download, imprimir e começar já a escrever aquilo que coma. Segunda dica. Não salte refeições. Comece o dia com um pequeno almoço saudável e equilibrado. E tente comer sempre durante o dia, não passando muitas horas sem comer. E porquê isto é importante? Para controlar o seu apetite. Se passar muitas horas sem comer, vai ter um apetite muito maior. E claro, vai querer comer tudo aquilo que aparece à sua frente. Vai ser muito mais difícil de controlar. Terceira dica. A terceira dica é reduzir a instante de gorduras saturadas. Ou seja, o que é que isto significa? Reduzir a quantidade de gorduras nos produtos láteos. Nas carnes vermelhas. E sugerir por produtos láteos magros. Queijos magros, jagurtos magros, leite magro. E frango ou poru em vez de carne vermelha. Quarta dica. Encha o prato, o almoço e o jantar cheio de legumes e vegetais. Porque estes, como têm mais fibra, saciam mais. Vai fazer com que coma menos quantidade. Ou que tenham menos apetite até para comer menos quantidade de hidratos de carbono, de massa, de arroz ou de pão. Finalize a sua refeição com uma peça de fruta pequena. Em vez de um doce ou de um chocolate. Dica número 5. Esteja atento às suas porções. Não coma e nós dos professores até já não poderem mais a sua barriga. Dica número 6. É sobre atividade física. Para além de uma alimentação saudável, a atividade física é fundamental. Não só pelo bem-estar físico, mas pelo bem-estar emocional. E a recomendação é que faça pelo menos 30 minutos de atividade física diária. Não precisa de ir já correr para o ginásio e inscrever-se, não. Eu estou a falar, por exemplo, de uma caminhada, de dançar em casa, de fazer yoga. Qualquer atividade te ajuda. E também incluir atividade física no seu dia-a-dia. Por exemplo, usar as escadas em vez do elevador. Sair na paragem do autocarro, se vai do autocarro para o trabalho. Na paragem do interior e anda aquele bocadinho a pé. Incluir momentos de atividade física ao longo do dia. Se já conseguir fazer 30 minutos de atividade física, tenta aumentar para 60 minutos por dia. Quanto mais fizer, melhor. Dica número 7. A última dica é para ser realista com os seus objetivos de perda de peso. Perda de peso, eu refiro, perda de massa gorda. Um objetivo realista é entre meio quilo ou um quilo por semana. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou, se pensa que este vídeo vai ser útil para as suas amigas, para os seus familiares, por favor, para vos beijar. Deixe-me um like para saber que gostou. Subscreva ao canal. E sigam-me no Instagram, 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 no Instagram. Este é o Instagram, no Instagram com dicas ou refeições saudáveis para a ajudar. Um beijo grande e até ao próximo vídeo. 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 Obrigado.